Minha fé não está firmada nas coisas que pode santuir Eu aprendi a te adorar pelo que és Nele veio sim, eu amei Somente dele faz e quer a Deus Seja o que for Se Deus quiser, ele é Deus se não quiser Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus se fechar Continua sendo Deus, doença vier Ele é Deus se orar ou for Ele é Deus se tudo é certo Ele é Deus se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que pode santuir Eu aprendi a te adorar pelo que és Nele veio sim, eu amei Somente dele faz e quer a Deus se da um Se Deus quiser, ele é Deus se não quiser Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus se fechar Continua sendo Deus, doença vier Ele é Deus se curar ou for Ele é Deus se tudo é certo Ele é Deus se tudo é certo Ele é Deus se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é A juve e houver Sempre ser a Deus Ele é Deus se Deus Se Deus quiser Ele é Deus se não quiser Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus se curar ou for Ele é Deus se tudo é certo Ele é Deus se não der Continua sendo Deus